Essa história do Tudo é Possível acabar aqui. Eu não acredito, eu estava hoje na produção, aí me falaram, né? O Tudo é Possível vai acabar aqui. Acaba em dezembro. Eu perguntei para a Carol inúmeras vezes, que história é essa? Porque eu não imaginei que isso fosse acontecer. Acaba porque você tem a Ana em dois projetos, o programa da tarde exige muito, mas mais do que isso, talvez o programa tenha se desgastado mesmo ali. E a Record precisa encontrar algo para o domingo. Já começa a mexer. Discretamente, nesse domingo aqui, ele já mexe na programação. Então o Tudo é Possível vai ficar no ar do meio-dia às duas horas, perde ali uns 40 minutos, mais ou menos. Às duas horas o Top Model, que continua. Às três horas o Gugu, puxar no Gugu para mais cedo. O Gugu vai enfrentar, pelo menos durante duas horas, a Eliana, o confronto. Vai pegar quase que a Eliana o tempo todo, né? Porque a Eliana também começa por volta das três. Pega o Fausto. Vai pegar o Fausto, pega o futebol, pega o Fausto, né? E na verdade pega uma hora só do Fausto. Porque o Domingo Espetacular será puxado para sete horas. Às dez horas a Record vai botar um filme, vai fazer uma sequência de filmes daqui até o final de dezembro. Só filmes inéditos, tem Avatar, Meu Malvado Preferido. Tem vários filmes ali, nessa faixa das dez até meia-noite e meia. Meia-noite e meia o Profissão... Eu ia falar por ser uma repórter, não, repórter Record. Repórter Record, que é com o... Com o Resende, né? Que é o Resende que é presente. Mas o programa tem mais ou menos uma hora de duração. Vai ser encolhido, vai ter meia hora. Porque meia-noite e meia, a uma hora entra a programação da Igreja Universal. Então, a Record já mexe no domingo, preparando já para o ano que vem. Então, talvez em janeiro, uns programas ali de reprises, do Tudo é Possível e depois sai do ar. O programa da tarde, Rony. O programa da tarde entra em férias em dezembro. Volta em janeiro. Mais ou menos 20 dias de férias. A ideia inicial é essa. Meio repaginado. Vamos mexer em bastante coisa lá no programa. Devem colocar mais prestação de serviço. Esse quadro de defesa do consumidor, lá para puxar o dinheiro. Perfeito. Devem mexer um pouco no perfil. Agora sim. Continuam com aqueles games, botam artistas, botam tudo isso. Vamos para os e-mails? Vamos lá. Primeiro deles. Boa noite. Sou fã do programa e em especial do quadro de olho na TV. Está adequado o uso da terminologia divórcio na novela Lado a Lado? Uma vez que o divórcio só foi instituído no Brasil em 1977, o correto não seria a separação de corpos vigente à época da novela Ivete Mota de Natal, Rio Grande do Norte? Olha como perfeito! Você sabe que essa já deu uma discussão longa. Os autores pesquisaram muito. O divórcio chegou a ser usado naquela época, mas por um curto período. E aí depois entrou a separação de corpos e falava muito em disquite. Até chegar o divórcio, oficializar o divórcio. Tem também uma coisa, isso aí eu liguei e conversei com algumas pessoas no Projac, a intenção de deixar próximo também dos dias atuais, para não ficar tão longe. Mas a palavra divórcio foi usada durante um período ali, perto daquela época. Embora não fosse o divórcio como conhecemos hoje. É, mas já se usava. As mais ousadas, as mais modernas, usavam naquela época isso. Então vamos lá para outra. Vai ser um detalhe, né? Isso é fantástico. Olá, dupla de dois. Somos nós. Em primeiro lugar, quero dizer que amo o programa. Não consigo entender a baixa audiência da novela lado a lado. Acho uma pena, porque a novela é linda, a história é bem interessante e o elenco é excelente. Bruna Lopes, de São Paulo. Pois é. Será que dá para explicar a baixa audiência? E aí sempre vai ter alguém que vai falar assim, ah, o Vânio sempre acha explicação para a baixa audiência da Globo. A audiência da Globo vem ruim da cor do pecado. Vale a pena ver de novo? Eles erraram. Eles sabem que eles erraram. Caiu a audiência ali, derrubou o Sessão da Tarde. Malhação está embaixo e aí não tem como, lado a lado. E lado a lado ainda sobe, pega com 14 pontos, marca 16, 18 pontos e joga para a Guerra dos Sexos, que fecha em 23, 24 pontos. Foi ali o erro. Isso aí só vai arrumar agora quando mudar a novela do Vale a Pena ver de novo, que é no início do ano. Outra. Boa noite. Adoro o seu programa e esse quadro é ótimo. Gostaria de saber, como sendo a audiência de Subúrbia, gostei muito. Será que emplaca Carla Barbosa de Campina Grande? Já emplacou, já emplacou. Não é uma audiência estrondosa, fenomenal. Dali 12, 13 pontos. Ficou na semana passada, na quinta-feira passada, Rony, muito próximo do SBT. A praça nossa grudou na quinta-feira passada. Dá 10 a 12, uma diferença assim pequena. Mas manteve a liderança. Agora, Subúrbia é um projeto... É claro que você vai falar assim, ah, a Globo olha para os números. Ela olha, óbvio. Mas é um projeto especial, de final de ano, para mostrar uma qualidade diferente. Olha, tem mais um monte de coisa aqui. Aquele e-mail que você mandou, bonitinha, está aqui, ó. Zé Amanda, vou responder já. Eu vou e volto.